Para discutir as ações desenvolvidas no setor primário, especialmente estratégias de produção de juta e malva no interior do Amazonas, acontece nos próximos dias 4 e 5 de maio o segundo workshop de estratégia de dinamização da cadeia produtiva de juta e malva no estado do Amazonas. E quem continua aqui nos estúdios com a gente é o Manuel Neto, para falar a respeito deste segundo workshop. Manuel, antes de falar um pouco sobre o workshop, como que se encontra hoje, nos dias de hoje, essa questão dessa cadeia produtiva da juta e malva aqui no estado? A juta e malva no estado do Amazonas apresenta um certo desafio. É exatamente por esses motivos que hoje nós vamos ter, neste mês de maio, o segundo workshop. Para discutir exatamente essa dimensão de estratégia para ser desenvolvida no estado e promover a fibra no estado, que foi um dos maiores pilares da nossa economia desde a década de 50 até a década de 90, mais ou menos. E pode-se dizer que o cultivo dessa matéria-prima é de fundamental importância para a economia aqui no nosso estado? Muito. A juta e malva, ela tem um potencial muito grande que deve ser desenvolvida no nosso estado. E as instituições, através de vários processos, estamos desenvolvendo alternativas para suprir esses desafios. É exatamente essa dinâmica que vai ser discutida dentro do segundo workshop. Então, é justamente isso que eu ia perguntar. Quais serão os principais pontos que serão debatidos nesse segundo workshop? Bom, o primeiro deles é a questão do mercado. A segunda é os desafios em si, como que se vai trabalhar, uma vez que a juta é um trabalho muito insalubre e está sendo desenvolvida mais tecnologias, as tecnologias agora com uma máquina desfibriladora, que talvez possa diminuir o trabalho árduo do produtor e com isso dar mais rentabilidade para ele. E ainda podem ser feitas inscrições para esse segundo workshop? Podem ser, podem ser. E como que podem ser feitas? Você pode entrar em contato para o Juta e Malva através do telefone 99-128-6143 ou pelo e-mail seminario.agroecologia2gmail.com Ok. E também ainda estão abertas as inscrições também para os pesquisadores interessados. Na verdade, já encerraram as inscrições. Para os artigos a serem apresentados no primeiro simpósio de organização social e de mercado, sustentabilidade em comunidades rurais do Amazonas. Apesar das inscrições já serem encerradas, mas fala um pouquinho para a gente a respeito desse simpósio. O simpósio, ele trata de outra dimensão. Ele vai trabalhar a cadeia produtiva dos empreendimentos do Estado do Amazonas. Nós estamos tentando criar uma rede para dar maior segurança ao produtor familiar na questão da venda de seus produtos e garantir para ele um preço justo dentro do mercado. E qual é o foco principal desse simpósio, o objetivo principal dele? O desenvolvimento rural e a sustentabilidade dos agricultores familiares e os empreendimentos que estão sendo desenvolvidos. Ou seja, as associações, as cooperativas, tudo que possam fortalecer e tornar os produtores mais sustentáveis. E como que vai funcionar a apresentação desses trabalhos? Esses trabalhos vão ser, para os pesquisadores, vão ser feitos através de banners, que vai ser apresentado dentro do simpósio do dia 5 e do dia 6. E também vai haver uma discussão, uma mesa redonda para trabalhar toda essa dimensão. E como as inscrições já foram encerradas, mas já tem um pensamento de um próximo simpósio? Bom, esse está sendo pensado ainda. Isso obviamente vai acontecer o terceiro, o quarto, o quinto, o que vai ser uma continuidade muito grande, porque é um trabalho de muita relevância para a agricultura familiar, principalmente para os agricultores familiares e para toda a cadeia produtiva. E como que foi a procura por esse simpósio? Houve uma procura muito grande por várias pessoas, de professores, pesquisadores, docentes, discentes e técnicos também do Estado, que estão vinculados à questão da agricultura familiar. E isso é muito significativo para o Núcleo de Socioeconomia e para a instituição UFAM.